É o Felipinho Você Mais uma vez Depois de jurar que não voltava Mas só que dessa vez levei a sério Já beijei um monte e ainda tem várias pra eu pegar No meu coração te vê arrependido Mas ativei o modo anti-recarriar Com que cara que eu voto? Mas que cara que eu voto? Se nesse tempo solteiro foi só contatinho Eu toco, mas que cara que eu voto? Que jeito que eu voto? Querer eu até queria, mas outra eu não posso Com que cara que eu voto? Mas que cara que eu voto? Se nesse tempo solteiro foi só contatinho Eu toco, mas que cara que eu voto? Que jeito que eu voto? Querer eu até queria, mas outra eu não posso É o Felipinho Mas só que dessa vez levei a sério Já beijei um monte e ainda tem várias pra eu pegar No meu coração te vê arrependido Mas ativei o modo anti-recarriar Com que cara que eu voto? Mas que cara que eu voto? Se nesse tempo solteiro foi só contatinho Eu toco, mas que cara que eu voto? Que jeito que eu voto? Querer eu até queria, mas outra eu não posso Com que cara que eu voto? Mas que cara que eu voto? Se nesse tempo solteiro foi só contatinho Eu toco, mas que cara que eu voto? Que jeito que eu voto? Querer eu até queria, mas outra eu não posso É o Felipinho Eu toco, mas outra eu não posso Obrigado.